Como será o agro em 2030? Será que teremos uma produção de grãos ainda maior? Uma pecuária mais sustentável? Tratores sem operador? Drones? Lavouras trabalhando em integração lavoura-pecuária-floresta? Uma agricultura 100% sustentável? Dobrar a exportação de soja? Ser autossuficiente em trigo? Usar pragas para combater pragas com o avanço dos biológicos? Quem sabe controlar o clima? Essas e outras questões estavam disponíveis em um evento especial. Pela primeira vez, o 17º Agrimarque foi realizado de forma virtual e reuniu um time de especialistas para traçar os objetivos e oportunidades do agro na década. Importantes nomes do agronegócio trataram de temas em um ano atípico. Reunimos as condições que os outros países não reúnem essas condições de forma harmônica como nós temos. A tecnologia para a produção que nós desenvolvemos está aí. Já está em um patamar bastante elevado e podemos melhorar, claro. As questões edafoclimáticas, solo, água, luz, temperatura, tudo isso aí o Brasil também tem uma condição bastante privilegiada. O painel tratou de pesquisa, comércio internacional, os desafios do desempenho do agro na balança comercial e a tão sonhada agricultura de baixo carbono na economia sustentável. A nossa visão para a agricultura brasileira para esses próximos 10 anos, a Embrapa tem, ao longo da sua trajetória, contribuído nessas últimas cinco décadas para o desenvolvimento competitivo e sustentável do agro brasileiro. Um ano muito bom. Agora, todo mundo ganhou ou não? De jeito nenhum. Eu acho que a gente não deve sair numa visão otimista, excessiva, dizendo o Brasil é o maior do mundo, é o campeão, é o rei, vamos dobrar em 10 anos, vamos não sei o quê e tal. Nós temos dificuldades pela frente. A primeira dificuldade que aparece esse ano é o seguinte, foi bom para quem exportou, mas está sendo muito ruim para quem compra insumo aqui dentro, certo? Vamos falar a verdade, quer dizer, o preço da soja e do milho é uma cruz hoje em cima de quem produz suínos e aves, por exemplo. Nós temos plenas condições de aumentar a área com grãos que esse ano a Conab estima aí em 67 milhões de toneladas. Eu acho que vai bater 70. É plantar a soja, o milho verão, depois entrar com o rodão, entrar com o milho, a chamada safrinha, feijão, brigo, o que for. E agora a gente tem uma terceira safra, que é o carbono. Esse é um dos grandes pontos de mudança do agro global, mas particularmente do agro brasileiro. E agora a gente tem um dos grandes pontos de mudança do agro global, mas particularmente 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 do agro, mas particularmente do agro, mas particularmente do agro